Olá pessoal, o meu nome é Silvio. Hoje eu vou ensinar para vocês qualquer tipo de problema no seu computador. Então o que vocês vão fazer? Vocês vão vir no iniciar e criar um ponto de restauração. Se vocês fizerem qualquer coisa de errado e que não conseguem desinstalar ou até mesmo pegar um vírus, é muito simples de tirar até mesmo esse vírus retornando da época anterior. Então vocês vêm em menu iniciar, programas, acessórios, ferramenta do sistema, restaurar sistema. Eu vou clicar em escolher outro ponto de restauração e vou clicar em avançar. Vou mostrar para vocês que aqui, está vendo? Tem as minhas instalações. Eu gosto de colocar todas as minhas instalações, criar um ponto de restauração. Então eu vou criar esse ponto e vou mostrar para vocês aonde vocês devem ir. Então vocês vão clicar em iniciar, botão direito, propriedades, proteção do sistema. Aqui está, criar um ponto de restauração agora. Vou criar. Eu gosto de escrever a data que eu criei. Então a data de hoje é 28 de 6 de 2015. E criar. Esse é válido para o Windows 7, tá pessoal? Então ele está criando. Após criado, ele vai dizer, pronto. Foi criado com êxito. Eu vou fechar. Eu vou dar OK. Agora, eu posso fazer qualquer coisa no meu computador. Como ir baixar qualquer tipo de programas, filmes, jogos, qualquer tipo. Se eu tiver problemas com a instalação, ou o antivírus dizer que é um vírus. Então, imediatamente, ou no outro dia, qualquer tanto faz. Eu vou aqui, onde eu criei o atalho da restauração do sistema. Ou vocês vão iniciar. Achar ele lá onde eu ensinei. Escolher o ponto de restauração de novo. Clicar em avançar. E aqui vai aparecer, baixou, ou que você fez qualquer coisa e deu problema. Esse programa deu problema, o jogo deu problema. E eu quero sair fora dele. Você não perde nada, a não ser que você fez qualquer outro tipo de coisas para cima. Você não perde pastas, fotos, músicas. Você não perde nada disso. Só perde o que você instalou, tá pessoal? Então, eu vou clicar e marcar a data que eu quero, que eu fiz uma criação, antes de baixar. E vou em avançar. Eu não vou dar avançar, porque ele vai me restaurar o sistema para a data que eu pedi. Então, eu dou avançar, ele vai continuar a restaurar e vai reiniciar o sistema. Deu para entender essa parte, né pessoal? É muito fácil, simples de restaurar o sistema. Por exemplo, o Avast, ele vai acima daquilo que eu criei, tá? Então, ele vai mostrar na data que eu instalei. No dia 28 do 6 eu instalei o Avast. Ele vai aparecer acima da minha criação. Para vocês adquirirem qualquer tipo de programa, serial, ativadores, ativadores do Windows 7. Aí embaixo, aí embaixo tem o meu e-mail e tem o meu Face. Vocês clicam e façam um pedido, façam um pedido por lá. E se vocês querem algum vídeo, escreva aí embaixo no comentário. E se vocês querem clicar um joinha, inscreva-se para o meu vídeo. Então, eu agradeço que vocês façam isso para dar essa força aí, para que eu possa fazer outros vídeos, tá? Então, vamos continuando com o vídeo sobre o Avast que vocês estão aqui para isso.